Vamos trazer informações a respeito de uma apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal. E como tem feito a apreensão a PRF, hein? Ontem à noite, um homem de 47 anos estava carregando uma carga de 52 quilos de cocaína. Estaria avaliada em nada mais, nada menos do que 6,5 milhões de reais. 6 milhões e 500 mil reais em drogas que foram apreendidas pela Polícia Rodoviária. A apreensão foi na BR-316, entre as cidades de Caxias e Timão. Tiago Mello traz os detalhes. O veículo seguia para Teresina pela BR-316, quando foi abordado entre as cidades de Caxias e Timão, no Maranhão. Dezenas de tijolos de cocaína estavam escondidos no painel e na lataria do veículo. O cheiro chamou a atenção dos policiais. Foram apreendidos 52 quilos de cloridrato de cocaína, uma apresentação pura do entorpecente. A carga é avaliada em 6 milhões e meio de reais. Maior apreensão de droga da história da PRF no Piauí. A quantidade apreendida ontem denota que essa poderia ser transformada em crack, em torno de 5 toneladas de crack. O carro não tinha restrição e era licenciado. Os bandidos estão usando veículos legais no transporte de drogas para evitar buscas mais criteriosas da polícia em eventuais abordagens. O motorista, maranhense de 47 anos, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele não revelou a origem nem o destino do entorpecente. A polícia acredita que o material seria entregue a duas pessoas diferentes. Parte do volume era embalado em plástico tom escuro, a outra na cor bege. A BR-316 acessando o Maranhão e também a BR-135 no sul do estado são as principais rotas onde chegam para a capital essas drogas.